Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de música? Na aula de hoje nós vamos estar utilizando, como vocês já estão vendo, uma garrafa pet grande, pode ser de refrigerante, de suco, de o que você tiver aí, e uma pequena. Hoje nós vamos ver a diferença do grande e do pequeno. Do grande e do pequeno. Além de estarmos vendo a diferença do grande e do pequeno, vamos também estar tocando e fazendo música. Nós vamos, então, estar batendo, você coloca aí em cima de uma mesa, ou no chão, ou no balcão, aonde você tiver um espaço aí, você coloca, e nós vamos fazer uma música bem legal do grande e pequeno. O grande será o dinossauro e o pequeno será um passarinho. Então, vamos lá para a atividade. Então, se prepara aí e vamos fazer música com a professora. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. E o passarinho, pequenininho, ele voa para o seu ninho. O passarinho, pequenininho, ele voa para o seu ninho. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. E o passarinho, pequenininho, ele voa para o seu ninho. O passarinho, pequenininho, voa, voa para o seu ninho. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. E o passarinho, pequenininho, ele voa para o seu ninho. O passarinho, pequenininho, ele voa para o seu ninho. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. O dinossauro, bem grandão, ele abre o seu balcão. E o passarinho, pequenininho, ele voa para o seu ninho. O passarinho, pequenininho, voa, voa para o seu ninho. Muito bem, então você viu o passarinho, pequenininho e o dinossauro, grandão. O passarinho, pequenininho, sai voando e cantando bem fininho. E o dinossauro, grandão, abrindo o seu bocão e fazendo um barulhão, bem grossão. Essa foi a aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!